Olha isso aqui, esse aqui é um ato covarde, na minha opinião. Na minha opinião é um ato covarde, não há justificativa, na minha opinião. O empresário foi atropelado na noite de domingo. Segundo o Conso, em boletim de ocorrência, o fato aconteceu por volta de 15 para as 9 na noite de domingo, no cruzamento da rua Abib Gabriel, com a avenida Baldan. A vítima, um empresário de 19 anos, disse que o atropelamento aconteceu quando ele atravessava a rua. O Fiat Palio Preto, que o atropelou, fugiu do local sem prestar socorro. Ele disse também que não conseguiu pegar a placa. O caso foi registrado pelos policiais militares William e Wellington. Se você viu o caso, tinha bastante gente lá na Abib Gabriel, na avenida Baldan. Se você viu esse caso do Palio Preto, é um Palio Preto, não é? Se você viu esse atropelamento e você lembra da placa, nem que sejam só os números, ligue no 190 na Polícia Militar e passe, porque não há justificativa para o sujeito fugir depois do atropelamento. Não há justificativa possível.